Olá, meus filhos de fé, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de ensinamento no cavador do pai Rafael. Pessoal, o pai tá passando aqui, tá? Pra falar que vai ter promoção aí com trabalho de destruição com cabeça de cera, tá? Aqui nós temos um trabalho de cabeça de cera com mulher, trabalho de cabeça de cera com homem e aqui nós temos um pé, tá? De repente você quer colocar uma bicheira no pé de alguém, colocar uma ferida ou pra deixar uma pessoa maluca, confusa, né? Pra destruir mesmo a pessoa, a gente também tem outros modelos de cabeça de cera, tá? Tem cabeça de cera de criança que a gente usa pra saúde, pra quando a criança tem muito problema a gente faz um trabalho pra saúde e temos ovário, útero, temos outras partes do corpo também. O meu WhatsApp é 021-99386-3234. Forte abraço. Pai Rafael.